E o próximo passo, sempre é colocar em prática essas ideias, colocar em prática esse sonho, essa delícia, esse amor todo, obviamente ligados e compactuados com os pilares da minha vida. No meu trabalho, a seriedade com que eu encaro as coisas, a responsabilidade e a transparência, elas são fundamentais e é exatamente por isso, embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim, e sei que para vocês também, essa celebração tão especial, isso não pode ser maior do que a segurança, o conforto e a viabilidade para com o meu público. E é aí onde eu me deparo com a decisão muito importante, tem que ser bom, tem que ser especial, tem que ser organizado, tem que ser planejado da maneira como vocês merecem. E assim, quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas estão envolvidas, tem por obrigação e compromisso realizar tudo com excelência e acima de tudo sempre com a maior responsabilidade. E é por isso que, embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de não realizar essa torneia, de cancelar essa torneia, porque definitivamente do lado de lá existem vocês, vocês são meus fãs, vocês estão comigo há 30 anos nessa caminhada, e é uma celebração. E eu preciso tomar essa postura, sabe? Porque sempre foi assim, foi claro, objetivo, feito com muito amor, mas com muita responsabilidade. Então gente, eu queria agradecer demais, porque vocês estão comigo, sempre juntinho, nesses 30 anos a gente já realizou muita coisa linda, essa celebração vai acontecer, mas eu to muito consciente de que esse momento é um momento de dar um passo atrás pela consciência e responsabilidade, acima de tudo, tá? Amo vocês.